O gol importante que nos deu a vitória ali na arrancada do campeonato, o clássico, é sempre importante sair vencedor, a gente anotece sempre o grupo, e a dancinha ali foi uma homenagem que a gente fez ali ao Polaco, que dá uns treinos físicos pra gente, deixa a gente bem das pernas ali pra correr no jogo, então a gente foi lá e homenageou ele no trabalho que ele faz ali com a gente.